Acendo as luzes Acendo as luzes Não vou parar, bebê Eles querem ver o meu caminho Querem saber o que eu faço Mas não se importa se estarão sozinhos Querem ti, querem fim Eu quero minha jaqueta de couro Que tem meu nome ali Eles querem fumar em cima de mim Eles entregam a sua alma Pra morrer por isso Eu fico como rindo deles tudo Se afundando, vivendo de ilusão do luxo Quero mais, quero mais, quero mais E o que mira em mim Isso me ta na capa Já funciono dando ponto sem nó Pelo menos na minha hora Sem ter babá blanco e sempre nó Eles miram nos meus bens Por isso miram no meu peito Pois sabe aonde tem Hey oh Subestimado 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 Fazendo história Cada novo eu posso dado Resistindo a dardos inflamados Dardos inflamados Se tentar comigo Você vai sair frustrado Querem dinha Querem vim Eu quero minha jaqueta de couro Que tem meu nome ali Vivo um dia de cada Construindo meu castelo O que eles querem Só desejo Eu boto a cara e bato O martelo Construindo um espetáculo Quem ta sentado na platéria Quem humilhou o homem honrado O banquete é só praqueles que julgaram Hoje vai comer do pão do meu suor ralado Eu jogo jogo sem ressentimento A maior resposta é o meu desprezo O universo é mano, meu sossego O foco é fazer legado Ou um milhão de erê Vem Eu só sei Que nada sei Playando espaço e tempo Me tornando um sensei Passa bola mano, eu não cansei Eu vou deixar pra quem sofre na pele Tudo o seu preconceito Eu quero vim Querem vim Querem minha jaqueta de couro Que tem meu nome ali Eles querem formar em cima de mim Eles entregam a sua alma pra morrer por isso Acendo as luzes Eu não vou parar, baby Eles querem ver o meu caminho Querem fazer o que eu faço Mas não se importa se estarão sozinhos Querem vim Querem vim Eu quero minha jaqueta de couro Que tem meu nome ali Eu quero minha jaqueta de couro Mas eu quero minha jaqueta de couro Porque é o que eu faço Eu vou ficar bem vim Meование a sua alma para morrer por isso Obrigado.